Trechos da canção Cigarro de Cé Cabaleiro Ah, solidão é meu cigarro, não sei de nada e não sou de ninguém Eu entro no meu carro e corro, corro demais só pra te ver, meu bem Eu sigo só porque é o que me convém Minha canção é o meu socorro, se o mar virar sertão, o que é que tem? Dias vão, dias vêm, uns em vão, outros nem Não creio em santos e poetas, perguntei tanto, ninguém nunca respondeu Melhor é dar razão a quem perdoa, melhor é dar perdão a quem perdeu Com os meus botões a noite cismo, pra que trilhos se não passa trem? Os mortos sabem mais que os vivos, sabem o gosto que a morte tem Pra rir tem todos os motivos, os seus segredos vão contar pra quem?